Olá, sou o Rui Pilão, realizador da curta-metragem A Morte é o Único Perdão e venho apresentar a curta no Motel X para o Prémio de Melhor Curta de Terror do ano de 2014. O ano passado eu disse que era uma missão cumprida e este ano foi muito mais trabalhoso, mas também foi uma missão cumprida. E eu voltei outra vez já às origens, voltei a Bragança e juntei-me com uma equipa, nenhum deles tinha feito a curta-metragem, mas eu tinha necessidade de fazer naquele curto espaço de tempo e conseguimos fazer. Desde a primeira curta que eu fiz, antes de participar no Motel X, que eu já peguei sempre em vários temas em comum, como a família, há sempre. O protagonista é sempre um personagem que está atormentado com o passado. Existe sempre uma forte conotação religiosa em todos os filmes, uma forte crítica social também. E há uma linha condutora que acho que é importante a ver quando há... Não digo o cinema de autor, mas quando és criador, quando crias o teu próprio argumento, uma história, faz sentido fazer isso, especialmente quando tu queres cativar o público e queres que eles se relacionem com o filme. Geralmente o terror tem muitas metáforas. As minhas são mais literais, se calhar, estão mais expostas, mas há muitas nos clássicos de terror, etc., que estão lá, se calhar críticas similares à minha, mas subtis. Neste filme eu pretendia contar uma história simples, que o público compreendesse, mas ao mesmo tempo desafiá-las, porque o final não é bem o final, se calhar pensam da primeira vez que vem. Se virem mais uma vez, reparam noutros pormenores. Acho que é interessante quando tens várias camadas num filme e tens simbolismos e subtextos que dão mais do que aquilo que aparenta ser.